Hoje vamos falar de um erro muito comum que acontece nos ginásios, e nomeadamente de quem anda na passadeira. No início, quem não tem experiência, quem não se sente à vontade, devemos colocar as mãos, ou aqui, ou podemos colocá-las de lado. Agora, com o passar do tempo, temos que andar normalmente como se estivéssemos a andar na rua. Mas o erro muito comum que vemos nos ginásios é este. A passadeira com uma inclinação muito grande, e as pessoas agarradas a andar depressa, assim. Diminuam a inclinação ou a velocidade. O objetivo é fazermos a passadeira sem estarmos agarrados. Bons treinos.